Olá Gil Olá Bem-vindo aqui ao Innovations for the Future Game World Builder Interview Grato por teres aceito o convite para falares um pouco do Game World em que estás envolvido Famalicão em Transição ou Movimento Transição em Famalicão Sim E talvez começássemos por aí porque ainda não temos nenhuma entrevista sobre o que é o Movimento Transição eu em breve espero ter cá alguém da Transição Nacional para falar sobre o Movimento Transição em Portugal mas neste caso tu também fazes parte da Transição Nacional eu também me vejo como parte do Movimento por isso estamos ligados neste álbum começávamos por aí o que é o Movimento Transição? se calhar dares assim uma pincelada a partir de ti o que é o Movimento Transição Ok então o Movimento Transição é um movimento internacional que já começou há bastantes anos honestamente agora já não me recordo quando é que foi mas já foi há mais de 20 anos em Inglaterra numa pequena povoação uma pequena vila de Totnes e basicamente o que o Movimento pretende a visão do Movimento os princípios de forma muito sumária é repensar as comunidades locais para um mundo pós-carbono isto é fazer a transição de uma sociedade bastante dependente dos combustíveis fósseis em praticamente tudo todas as necessidades que tem para uma sociedade muito mais independente dos combustíveis fósseis e dos recursos naturais de um modo geral pensando tentando construir comunidades mais resilientes e mais sustentáveis a todos os níveis mas isto é um bocado a ideia original que depois foi se desenvolvendo de forma a abranger todos os aspectos da sociedade desde a alimentação tem muito esse pendor e procura trazer muitas questões da permacultura por exemplo mas também outras abordagens alternativas à agricultura convencional embora a permacultura não seja só agricultura é basicamente uma forma de desenhar a nossa vida diferente que dá mais valor a cuidar da terra a cuidar das pessoas e partilhar os excedentes mas não só na parte alimentar mas também a parte da habitação da mobilidade da energia da própria dinâmica econômica local repensar as dinâmicas da economia local relocalizando muito mais a economia tornando-a lá está também por essa via as comunidades muito mais resilientes muito mais capazes de serem autossustentáveis e reforçar muito também os elos de ligação portanto a parte social um dos aspectos da transição é também do ponto de vista da transição individual até cada iniciativa de transição costuma ter procura desenvolver esse grupo de trabalho da transição individual da transição interior como quase o primeiro passo porque passa muito também por repensar e a redesenhar e redefinir a forma como nós temos a nossa a nossa vida definida as nossas prioridades ou da forma como empregamos o nosso tempo ou aquilo que damos atenção mais ou menos então esta é a ideia a base do movimento da transição e a lógica principal são é de iniciativas locais o foco é mesmo as comunidades mais locais em pequena escala no nosso caso por exemplo estamos a falar do concelho de Vila Nova de Famalicão mas pode ser uma iniciativa ainda mais pequena uma aldeia uma vila neste caso é um bocadinho mais abrangente e uma outra coisa importante é que cada iniciativa de transição tem obviamente que olhar para o seu para o seu contexto para a realidade da sua própria comunidade e consoante isso é que lá está faz este exercício de repensar redefinir e pensar em começar a colocar em prática novas formas de estar em comunidade consoante a realidade de recursos de pessoas de dinâmicas que já existem ou não de principais problemas que existem ou deficiências que a comunidade possa ter por isso a lógica essencial das iniciativas de transição é que elas têm que ter principalmente esse ponto de vista local o foco é no local onde estão claro que depois existe toda a rede como estavas a dizer há pouco procura interligar as diferentes iniciativas de âmbito nacional e internacional no nosso caso em Portugal já houve há uns anos houve uma altura em que a rede de transição em Portugal estava mais ativa nos últimos anos tem estado um bocado mais adormecida mas há algumas pessoas que estão a tentar reativá-la nós diretamente na Fama Alicão em Transição nunca temos tido assim muita ligação direta a outras iniciativas ou pelo menos à rede em si temos tido algum contato temos sido acompanhando sempre mas a verdade é que não temos tido assim muita ligação direta à rede em Portugal também muitas das iniciativas que já existiram que tanto foram morrendo ainda há outras que continuam a existir mas ainda são muito pontuais também muito espalhadas no território que não é mau claro mas também se calhar dificulta de alguma forma esta dinâmica da rede da rede nacional principalmente Grato Gil grato por teres dado assim um overview sobre o movimento de transição e em Famalicão conta-me um pouco a história do movimento como é que ele começou onde é que vocês estão o que é que têm feito conta-me um pouco daquilo que está a passar aí então o grupo a iniciativa em si já existe há mais há um pouco mais de 10 anos mais ou menos desde 2011 e funcionou durante vários anos como grupo informal como aliás muitas das iniciativas praticamente todas funcionam elas não se formalizam como uma associação ou um outro tipo de organização mais formalizada só mais recentemente há poucos anos na verdade já desde 2016 é que formalizámos como associação mas até então ela funcionou como era um grupo informal e teve muito então esse esse propósito principal a missão sempre foi muito trazer para a comunidade de Famalicão diferentes abordagens lá está estas diferentes áreas que eu que eu referi da forma de estar em sociedade da forma de estar em comunidade por isso sempre trouxe desde o início muito a questão da permacultura de abordagens diferentes da agricultura em específico mas também do ponto de vista educativo procurou-se tem-se procurado desenvolver também visões alternativas ao modelo formal e um bocado mais massificado de educação especificamente da escola uma das iniciativas que tivemos a funcionar durante algum tempo foi uma comunidade de aprendizagem isto já mais recentemente num espaço que nos foi cedido pelo município uma antiga escola primária que já estava desativada há uns anos então o município cedeu-nos esse espaço e nós temos procurado dinamizar esse local que em si já é numa zona mais afastada do centro da cidade de Famalicão por isso já é uma zona muito mais rural ou semi-rural e aí um dos projetos que temos vindo a desenvolver que agora também está um bocado adormecido foi essa comunidade de aprendizagem no sentido de construir uma visão de educação muito mais transversal mais holística de muito maior contacto com a natureza e muito mais respeitadora dos 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 ritmos de cada de cada aprendente neste caso principalmente funcionou muito com crianças mas a ideia não é se restringir às faixas etárias mais baixas é ser transversal a todas as faixas etárias da comunidade mas enquanto funcionou foi muito focada nas crianças mas respeitando os ritmos de aprendizagem principalmente os interesses de cada pessoa e no sentido de não existir aquele posicionamento da escola mais mais formal em que existem alunos e alunas e existem professores e professoras e o ensino aprendizagem é muito mais unidirecional o sentido das comunidades de aprendizagem e o que se procurou também construir ali naquele no nosso grupo foi que exatamente ser uma uma dinâmica muito mais multidirecional em que todas as pessoas que fazem parte da comunidade têm algo a dar a essa comunidade em termos de oportunidade de aprendizagem para todas as pessoas que participam e isso é também como exemplo da missão que temos trazido para nós próprios da Associação Famalicom em Transição e do grupo desde o início é exatamente esse proporcionar de oportunidades de aprendizagem diferentes diversas diversificadas para quem se quer juntar a nós da comunidade do Famalicão então tem passado muito por organizar pequenas oficinas práticas ou teóricas ou teórico-práticas algumas conferências conversas mais informais mas também muito caminhadas pelo território ações diretas de intervenção por exemplo no contexto dos rios de alguns alguns cursos de água que atravessam o concelho temos feito algumas ações de renaturalização de margens de regeneração das galerias repículas de um bocado de monitorização da qualidade do estado de saúde do curso de água em si tem sido também uma das ações que temos desenvolvido mais recentemente procuramos ter uma uma ação mais interventiva no pensar o território mas do ponto de vista da ideia quase mais conceptual mas também aplicada à prática de como é que ordenamos o território do concelho o que é que é feito o que é que não é o que é que damos prioridade mais ou menos então temos tido a nossa forma de funcionamento é muito por grupos de trabalho por áreas temáticas e um dos últimos grupos de trabalho que tem estado até mais ativo que se denominou de território em transição tem procurado focar nessa nessa no pensar criticamente o território o que é que existe o que é que queremos que que tenha e como achamos que faz mais sentido o caminho que ele vai que ele vai tendo ao longo do tempo e isto tem também se calhar tem sido a dinâmica que mais como é que eu hei de colocar mais mais choque frontal por assim dizer tem tido até com outras outras entidades do concelho nomeadamente o próprio município a autarquia local por se calhar termos estado a ter uma uma manifestação das nossas opiniões ou um posicionamento se calhar mais vincado mais mais aberto até mais público mas sempre na lógica de promover este debate mais transversal a toda a toda a comunidade a questão da governança também é outro ponto que as iniciativas de transição e que a família que é em transição procura procura fomentar este repensar a forma como é que numa comunidade local nos organizamos em termos de estruturas de decisão de oportunidades de participação por isso também nesse aspecto temos procurado que várias situações que estão a acontecer no território de Famalicão sejam muito mais do conhecimento informado da comunidade em geral e que sejam muito mais participadas em termos de decisão e definição do que é que realmente faz sentido sempre nesta lógica de resiliência de autossustentabilidade de empoderamento local de reforço da economia local temos procurado ter um bocado esse papel de promoção desta participação cidadã muito mais ativa tens um exemplo podes partilhar um exemplo sobre isso sobre a parte de governação que tenha acontecido ultimamente e que seja simbólico da vossa ação Sim, posso dar o exemplo de uma situação que na verdade está a acontecer ainda e ainda estamos bastante ativos nesse divulgar a situação mais para a comunidade em geral para o público está em processo a instalação de uma central solar fotovoltaica de grandes dimensões é um projeto que ocupa 80 hectares do território de Famalicão isto é sempre relativo à questão da dimensão mas só para ter uma ideia corresponde a 0,4% do território de Famalicão é bastante considerável e especificamente ela vai ser instalada num local de uma área florestal com especificamente com algum interesse até do ponto de vista social das memórias do uso dos espaços verdes e mais naturais por parte da população é um ponto de referência porque a área verde não é completamente selvagem mas é um bocado mais com características mais naturais mais próximo da cidade por isso sempre foi e continua a ser muito utilizada pela população mas também pela mais-valia que tem do ponto de vista ecológico nomeadamente é dos poucos sítios do Conselho que ainda mantém algumas manchas de Sobreiral e de Carvalhal com bastante interesse e então a implantação deste projeto já provocou o abate de largas centenas de árvores muitas centenas mesmo incluindo manchas importantes dos tais das tais povoações de Sobreiral e de Carvalhal e já abrindo assim também em termos visuais e paisagísticos uma ferida muito visível naquele ponto que é chamado Monte Santa Catarina então todo este processo na verdade foi feito como em muitas situações acontece por parte do município sem muito sem praticamente participação pública embora e isso nós deixamos sempre pontacente legalmente o município não está obrigado a fazê-lo mas achamos que numa lógica de prática de democracia muito mais participativa e de procedimentos de decisão muito mais participativos transparentes e mais transversais para que toda a gente que faz parte da comunidade possa apropriar de facto daquilo que acontece nesse território o município tem optado por fazer todo este processo de forma muito silenciada quase muito à porta fechada e na prática o que aconteceu foi que só quando aconteceu o abate das árvores nos tais 80 hectares de terreno é que a comunidade de modo geral começou a tomar conhecimento do que é que ia acontecer ali então pronto nós mais uma vez procuramos ter uma intervenção comunicados com cartas abertas mas também com ações no terreno de visita ao local de promoção de debates sobre transição energética e floresta o que é que uma coisa impacta na outra que modelo é que de facto queremos para esta transição energética se é esta esta visão mais de de grande escala de grandes centrais concentradas num único local e que ocupam principalmente zonas de solo fértil de grande importância exatamente para as questões das alterações climáticas para o combate às alterações climáticas sacrificou-se ali uma área importante uma área verde para em nome da transição energética do combate às alterações climáticas parece-nos muito contraditório e quase paradoxal esta opção e então o o o o que temos procurado fazer é muito este fomentar o debate na sociedade formalicense sobre que alternativas é que existem se realmente queremos quereríamos seguir este este modelo ou não porque até pode acontecer que a maioria da comunidade até eu possa achar que o que faz mais sentido é de facto seguir este modelo mas em primeiro lugar falta essa dinâmica de participação muito mais transversal a todas as pessoas nós nas diferentes ações que temos feito não só sobre este tema mas sobre outros é o mais comum é as pessoas não saberem grande parte das pessoas esmagadora maioria da população não saberem o que é que se passa o que é que vai acontecer o porquê o que é que está em causa ou não então tem sido muito dando este exemplo concreto a nossa temos nos colocado um bocado quase em substituição do papel que achamos que o município devia ter e outros organismos outras entidades locais neste fomentar a participação pública das pessoas nas decisões que são tomadas acerca do território e do que é que acontece ou não na comunidade Grato Gil por teres partilhado esse exemplo torna mais claro a ação do que vocês estão a fazer em particular nesta área da governação dá-me um pouco da escala quantas pessoas são hoje a associação mais ou menos a dimensão dos projetos quantos eventos ao longo dos anos quantas pessoas vocês atingiram coisas assim que dê para perceber a escala onde vocês estão a trabalhar o âmbito o impacto que estão a ter Comparando com a dimensão de Famalicão como eu estava a falar há pouco sendo uma iniciativa de transição que procura abranger um conselho e estamos a falar de um conselho que tem cerca de 130 mil 140 mil pessoas se olharmos desse ponto de vista desse prisma a dimensão da associação e do grupo é minúscula porque nós basicamente em termos de agora começamos formalizados como associação desde alguns anos em termos associados somos cerca de 80 pessoas associadas pessoas assim ativas nos tais grupos de trabalho com dinâmica regular no máximo serão 20 pessoas mas depois nestas ações nas quais vamos promovendo e também que vamos fazendo em parceria com outras organizações conseguimos chegar a um pouco mais de pessoas por exemplo dando um exemplo uma das iniciativas que já acontece há mais tempo é a iniciativa Ambientar-se e basicamente é uma ideia simples em parceria com mais quatro outras organizações do território de Famalicão que de alguma forma trabalham as questões do ambiente e também com a equipa do Parque da Deveza que é o Parque da Cidade de Famalicão por todos os efeitos é uma estrutura municipal por isso é um como que um departamento do município mas esta iniciativa é feita em conjunto e basicamente são mensalmente existem existe uma sessão com um filme focando num determinado tema seguido de debate e cada cada uma das entidades parceiras dinamizam um mês diferente essa sessão essas sessões já têm passado por muitos nomeadamente em escolas tanto acontece na Casa do Território que é uma estrutura existente no Parque da Deveza mas também já têm sido descentralizadas diretamente nas escolas e essas sessões já têm chegado a largas centenas de pessoas pois há propostas muito mais que chegam a muito menos pessoas é aquele exemplo que eu falei da comunidade de aprendizagem dinamizou basicamente seis, sete famílias por isso cerca de vinte, trinta pessoas que estavam ativamente envolvidas na construção e na implementação do projeto em si mas tem uma abrangência muito mais muito mais micro tendo em conta o panorama da comunidade em si onde nós estamos inseridos da iniciativa de transição por isso temos um bocado desta abrangência muito flutuante mas por exemplo também a presença nas redes sociais que já há algum tempo e hoje em dia ainda continua a ser um veículo importante de disseminação de conhecimento de visões alternativas etc conseguimos ter algum alcance de mais pessoas nomeadamente do Conselho Famalicão do População Famalicense através dessas redes sociais dos diferentes canais que dinamizamos e existem eventos que têm mais gente eventos que são muito mais 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 micro em termos de abrangência de pessoas por isso é muito é muito flutuante mas eu diria que o núcleo duro é de poucas dezenas a intenção é que cada vez mais se vá abrangendo mas nunca com a ideia de tendo em conta a realidade do Conselho nunca com a ideia que isto seja uma uma iniciativa de massas obviamente procura ter influência e procura promover esta lá está este repensar do que é que queremos para a nossa comunidade em termos de resiliência de autossustentabilidade mas não portanto ser nem longe nem de perto uma uma iniciativa de massas obviamente Gil vale o que vale eu não tenho um estudo científico sobre a coisa mas vale o que vale a minha perceção dos movimentos que eu conheço pelo país não é o vosso não é pequeno portanto tendo esse grupo que vocês estão a falar e com cerca de 80 pessoas que mais ou menos gravitam de uma forma mais regular não é um grupo pequeno mais ou menos quantas iniciativas vocês fazem por ano vamos a falar na escala das 20 das 100 é à volta disso na verdade se calhar temos aqui duas fases inevitavelmente vamos falar da pandemia porque também no nosso caso afetou bastante a nossa dinâmica nós antes da pandemia estávamos com estes números eram um bocadinho mais até mesmo em termos de pessoas ativas nos grupos de trabalho era era mais elevado existiam muitas pessoas já com atividade diferente nos diferentes grupos de trabalho e o número de iniciativas nos anos assim mais ativos chegaram a ser 40 iniciativas por ano de diferentes dimensões diferentes contextos diferentes propostas mas chegaram a ter essa abrangência durante o período da pandemia tivemos uma quebra muito grande em termos de possibilidade de atividades de atividades queríamos continuar a fazer e mesmo também na dinâmica das pessoas que estavam ligadas à iniciativa foram-se perdendo muitas pessoas pelo caminho por desinteresse ou por falta de hábito de participar etc tudo o que as questões da pandemia trouxe do ponto de vista social principalmente temos estado a tentar recuperar um bocado essa dinâmica não estávamos nem longe nem perto nesses números que tínhamos antes da pandemia mas por exemplo ano passado tivemos agora há pouco tempo a Assembleia Geral onde apresentámos o relatório de atividades e tivemos cerca de 20 iniciativas diferentes ao longo do ano lá está mais uma vez diferentes contextos umas coisas iniciativas próprias outras de participação em iniciativas de outras entidades mas pronto para todos os efeitos tivemos uma dinâmica à volta desses números em termos de iniciativas e de envolvência de pessoas da abrangência de pessoas também já conseguimos ter muito mais abrangência chegar a mais pessoas diretamente do que conseguimos neste momento porque lá está o ritmo a participação tem afetado um pouco mas também por outro lado estas últimas iniciativas que eu falei de repensar o território este exemplo que eu falei da central fotovoltaica e também uma outra que tivemos antes também conseguiram dinamizar bastante chegar se calhar um bocadinho mais indiretamente mas conseguimos se calhar tentando pôr de forma muito simples o nome Famalicão em Transição se calhar já não é tão desconhecido como era há poucos anos no contexto de Famalicão da comunidade famalicense por isso isso denota alguma até mesmo em termos de comunicação social local denota alguma algum recuperar dessa dinâmica também para nós é importante eu escuto que são praticamente 12 anos de história vocês atualmente estão 20 no Cor mais central que se formalizaram como associação por volta de 2016 o que é em si inovador no contexto do movimento de transição das iniciativas que têm mais ou menos um gravitam à volta de 100 pessoas flutuantes à volta dos vossos projetos e iniciativas que oferecem entre 20 a 40 eventos em média por ano e que terão a atingir neste espaço nestes anos várias milhares de pessoas eu diria até por esse efeito que tu estás a ter do ativismo das pessoas que participaram nos eventos acumulado nestes 10 anos se vocês estiverem a chegar a 200 pessoas por ano daria 2 mil pessoas mais ou menos como referência portanto eu para que eu conheço também muitas são repetentes sim também é normal e essas vão falando com outras e vão trazendo outras também tiveram em escolas sublinha-se público também notei aqui que quando tu fizeste a tua descrição de aparecer vários parceiros do território a Câmara Municipal como um dos também dos parceiros em particular para o projeto que tu falaste da escola da comunidade de aprendizagem e portanto percebo também há um entrosamento na comunidade com as diferentes associações em parcerias que também há algo que é característico das iniciativas de transição também falaste de trabalhar de abranger muitas áreas começando pela permacultura passando pela educação pela governação pela intervenção na área ecológica fiquei assim com uma paisagem daquilo que tem sido a vossa intervenção também percebi alguns dos desafios em particular os que eles que a pandemia trouxeram portanto houve um decréscimo da participação agora vou tentar retomar alguns dos eventos o que é que tu vês que é os próximos desafios da transição em Famalicão quais são os dois que estão mais acentuados sim neste momento claramente o que temos notado e lá está ainda com o efeito desta baixa de atividade e de desmobilização por via da pandemia é a questão da orgânica interna do conseguirmos manter internamente a motivação em alta e lá está está ligado muito a um dos aspectos que eu falei no início da transição interior de conseguirmos manter este aspecto da resiliência nas pessoas que fazem parte da iniciativa neste caso da associação Famalicão em Transição tem sido muito nestes últimos anos e lá está não quero repetir mas especialmente por causa da pandemia mas não só não só por causa da pandemia a partir do momento em que começamos a ter esta este posicionamento esta forma de estar um pouco mais crítica pelo menos mais abertamente crítica em relação a algumas iniciativas que acontecem no território nomeadamente por parte do município isso internamente também criou desafios muito grandes e nomeadamente foi razão para algumas pessoas se afastarem porque não se reviram nessa forma de estar como associação isto é um bocado difícil até fácil de se explicar mas é um bocado percebe-se compreende-se internamente compreendemos depois de várias discussões internas de se por exemplo devíamos tomar uma opinião mais pública e frontalmente oposta ao caminho que estava a ser levado por parte do município e de outras entidades em relação a algumas intervenções no território ou se devíamos ter uma posição muito mais neutra e se calhar seguir a nossa missão de forma mais lá está do ponto de vista mais neutro porque sabemos que estas questões da participação muito mais ativa em termos de cidadania e de tomar voz e de ter posições confrontantes muitas das vezes são potencialmente conflituosas também muito pela falta de hábito de participação então muitas das pessoas nomeadamente da parte das organizações e das instituições este participar ativamente e ter voz dissonante ou pelo menos trazer perspetivas diferentes é entendido de forma de forma errada e isso provoca provoca fricções e pode potencialmente em alguns aspectos já tem acontecido pode criar dificuldades extra ao desenvolver da nossa atividade como associação então internamente houve de alguma forma pessoas que tinham posições distintas sobre se devíamos ter esta posição mais abertamente crítica ou não se devíamos manter uma posição muito mais neutra e trabalhar nas questões de outra forma por isso a juntar à questão da desmotivação da desmobilização das pessoas esse é um dos principais neste momento é claramente o principal desafio que eu acho que também passa muito por este desafio afeta muito do movimento associativo de um modo geral esta questão da continuidade da dinâmica das pessoas também de alguma forma pela falta de identificação nesta forma de organização se calhar um bocadinho mais formal com órgãos sociais com reuniões formais embora nós temos um dia a dia muito informal na forma de trabalhar nos grupos de trabalho etc mas para todos os efeitos somos uma associação e ainda temos alguns aspectos que têm mais esta carga formal e isso se calhar não chega se calhar não não tem chegado muito às gerações mais jovens por exemplo faixas etárias mais jovens adolescentes etc e então isto é uma dificuldade extra para a continuidade da ação que se procura ter o aspecto da resiliência individual de se manter como ativistas como dinamizadores das diferentes iniciativas que queremos colocar em prática é difícil em termos temporais a médio e longo prazo e isso tem sido tem-se notado nos últimos anos no nosso movimento na nossa associação se calhar o outro desafio é relacionado com aquilo que eu estava a dizer pelo facto de termos este posicionamento mais abertamente crítico mais interventivo na sociedade muitas vezes até provocando a fratura ou pelo menos provocando a disrupção o pensamento diferente de diferentes perspectivas tem os seus os seus senãos não é? cria alguns anticorpos em determinadas organizações entidade nomeadamente o município e isto também é um desafio de como continuarmos a cumprir a nossa missão aquilo que nos propomos e que nos continua a fazer sentido e pormos em prática aquilo que é uma iniciativa de transição porque aí nesse ponto comparando com outras iniciativas ainda estamos muito longe do percurso que uma iniciativa de transição pretende e deve ter ainda estamos muito no início que é promover uma visão diferente ou pelo menos promover o debate sobre a experimentação e ainda estamos muito longe da questão das mudanças efetivas em termos dos diferentes aspectos que falei no início como uma sociedade local se constrói e funciona por isso estes dois desafios a dificuldade da manutenção das pessoas que fazem parte do movimento constantemente motivadas resilientes e a questão de levantar alguns anticorpos dentro da sociedade se calhar são os principais desafios que eu vejo nos próximos tempos Grato Grato Gil por pôres em evidência esses desafios que são características das organizações bottom-up que vêm de baixo para cima participadas em vez de ser top-down penso que vocês internamente usarão tu estavas a desenformar portanto que usarão e os grupos de trabalho usarão estruturas de natureza sociocrática portanto com o ciclo com a tomada da decisão participativa que é mais ou menos esse o modelo seguido dentro das iniciativas quantos grupos de trabalho são e quais são as áreas que vocês estão a cobrir neste momento então olhando para trás nós já tivemos uma altura em que tivemos seis grupos de trabalho diferentes a funcionar desde o grupo ambiente que olhava mais para as questões puramente ecológicas se calhar mais profundamente ecológicas o grupo da economia circular o grupo da educação o grupo da comunicação o grupo da transição interior e o estão a falhar um agora não me recordo isto há lá está no ano imediatamente antes do início da pandemia tínhamos várias pessoas pelo menos cada grupo tinha quatro cinco pessoas ativas a funcionar nestes grupos de trabalho ao longo destes últimos anos tem-se reconfigurado um bocado este panorama e os grupos que estão ativos neste momento são o grupo ambiente continua ativo e este grupo recém-formado recém-formado que já estava em funcionamento há dois anos do território em transição com um bocado com este âmbito este objetivo de fomentar esta reflexão crítica sobre o que é que é o que é que queremos no território isto em termos de grupos de trabalho que têm de alguma forma uma autonomia para ir olhando para o que é preciso ser feito promovendo iniciativas e depois tendo uma interligação no todo com as reuniões gerais e informais que aí agregam todas as pessoas associadas mesmo as que não estão diretamente num grupo de trabalho para além disto como temos estamos organizados em associação existem órgãos sociais há um pequeno núcleo da direção que também por si só mantém a dinâmica em algumas destas iniciativas mais pontuais como eu falei do ambientar das sessões de filme e debate e que aí é o grupo é o pequeno núcleo de direção que basicamente são três pessoas que também continuam a promover algumas dessas iniciativas que não se encaixam dentro dos grupos de trabalho e também colaborações com outras entidades que acontecem por isso na prática neste momento temos basicamente três grupos a funcionar Graças Quais foram que tu agora interessado em saber como é que tu chegaste ao movimento de transição não é como é que foi a tua entrada Quais são as três histórias que tu podias contar que te trouxeram até aqui que trouxeram até este momento até esta conversa que nós estamos aqui Então eu olhando para trás se não estou em erro acho que a primeira vez que ouvi falar do movimento da transição já foi em 2009 eu estive a trabalhar no Alentejo numa pequena aldeia na Aldeia das Amoreiras no interior do Conselho da Odemira e fiz parte de um projeto que era o Centro de Convergência que foi dinamizado pelo o Gaia Alentejo o Gaia que é o Grupo da Ação e Intervenção Ambiental é uma associação ativista de âmbito ambiental ecológico e que tinha três núcleos na altura Porto, Lisboa e Alentejo então eu fiz parte desse projeto do Centro de Convergência que basicamente é uma aldeia muito pequenina de 150 pessoas 150 residentes e que dinamizámos de alguma forma o centro social da aldeia e penso que aí foi das primeiras vezes que tive contacto com a iniciativa com o movimento da transição nomeadamente por uma das pessoas que fazia parte na altura quando eu estava o André vizinho que já tinha alguma relação com algum contacto pelo menos com algumas pessoas e depois andando um pouco mais para a frente já quando estive quando estava em Famalicão depois fui tendo contacto com várias iniciativas ao longo do tempo e depois quando estive a trabalhar diretamente em Famalicão este grupo o da Famalicão em tradição já como grupo formal já existia e eu comecei a estar em contacto com algumas das pessoas que já faziam parte e que tinham começado iniciado e na altura quando essas pessoas acharam interessante formalizar como associação fizeram como que um novo convite geral à população e várias pessoas que se juntaram eu fui uma delas e a partir dessa dinâmica comecei a estar mais diretamente foi aí o primeiro ponto em que estive mais diretamente envolvido com o movimento da transição até então tinha sido por terceiras pessoas ou por iniciativas muito pontuais que tinha estado a participar de outros grupos como já tinha sido do Paredes em Transição que acho que foi dos primeiros cá em Portugal tive algum contacto com o Miguel Leal e com outras iniciativas como em Aveiro também tive algum contacto e pronto através do Centro de Convergência que entretanto alguns anos depois penso que ainda tem o São Luís em Transição há um bocado algumas pessoas que fazem parte também já faziam parte na altura da pelo menos circulavam na aldeia e faziam parte do Centro de Convergência mas diretamente ligado ao movimento da transição foi através da minha presença em Famalicão pelo contacto direto com o grupo informal que já existia e desde então tenho estado mais ativamente ligado especificamente à Famalicão em Transição e lá está em algum contacto mas muito mínimo na verdade com outras iniciativas por aquilo que eu já disse no início a rede nacional e na verdade internacional tem estado assim um bocado adormecida por isso o contacto tem sido mínimo com as iniciativas mas tenho acompanhado muito à distância as dinâmicas que acontecem principalmente em Inglaterra as diferentes dinâmicas das diferentes iniciativas de transição que já tem um lastro muito maior muito mais anos de presença nas comunidades e com um alcance bem diferente Obrigado Luiz Luiz Gil estava a me lembrar do Luiz da transição em Tulheiras queria te fazer esta pergunta eles em Tulheiras seguiram a ideia dos municípios em transição vocês alguma vez consideraram isso para ir para Famalicão? Sim eu na verdade agora que dizes isso estou-me a recordar também que conheço o Pedro Macedo já há bastante tempo ele também faz parte dos municípios em transição e a Sara a Sara Silva também tivemos em contato participei em algumas iniciativas promovidas por eles através dos municípios em transição e na verdade em uma ou outra iniciativa que nos convidaram houve algumas conversas nesse sentido de através da dinâmica dos municípios em transição poder existir uma aproximação mais direta a essa lógica de funcionamento mas na prática como a nossa dinâmica já estava um bocado engrenada já estava em funcionamento em andamento acho que depois nunca chegámos nunca chegámos a materializar isso a ir por esse caminho mas ainda muito recentemente o Pedro agora está a viver na pova de Varzing e até muito recentemente convidou-nos para estar um bocado como apadrinhar a nova iniciativa na pova de Varzing a pova em transição que está a arrancar agora com a dinâmica do Pedro Macedo por isso o nosso contacto com os municípios em transição tem sido como entidade muito mínimo só por estas ligações com o Pedro com a SAR em iniciativas que nos convidaram e da minha parte também tem sido um contacto muito limitado Grato Gil tu falaste que um dos grupos de trabalho e uma das dinâmicas que o movimento de transição tem é a transição interior e eu gostava que tu falasses um pouco da tua como é que tem sido a tua transição interior como é que tu faz o que é que tem sido o teu caminho o que é que hoje tu fazes para cuidar de ti e manteres o teu contexto de resiliência interna como é que é o que é que tu podes nos dizer sobre isso pois isso é uma uma parte muito complexa mas eu se calhar olhando eu já desde há muito tempo que me apercebi e ficou claro para mim que a a fonte de aprendizagem principal que eu tenho tido ao longo da vida tem sido claramente por participar no movimento associativo eu já participei em dinâmicas associativas desde os 15 anos de idade já tenho quase 40 por isso já são muitos anos a participar nestas dinâmicas e sem dúvida que essa participação no contexto associativo em diferentes associações em diferentes movimentos com diferentes orgânicas do ponto de vista individual tem decididamente moldado muito do que são as minhas competências e também muito das minhas aptidões sociais na forma como como me faz sentido e como vejo o estar em sociedade o estar em comunidade e ao longo do tempo pelas diferentes experiências que fui passando e aquela que eu falei há pouco do centro de convergência pelo contexto específico de ter estado a viver um ano numa pequenina aldeia com uma dinâmica de vivência e de interligação entre as pessoas e de interdependência no sentido positivo entre as pessoas entre os diferentes habitantes me tem contribuído para construir esta ideia de que de facto a resiliência também é interior passa muito por estarmos inseridos neste contexto de comunidade em que existe o indivíduo mas o indivíduo só satisfaz verdadeiramente as suas necessidades e só está de alguma forma seguro por causa desta interdependência com os restantes indivíduos dessa comunidade quando estamos a falar de comunidades muito localizadas e que têm principalmente fortes relações sociais de interdependência então tentando fazer a ligação com o que se procura fazer nomeadamente na fama ligação em transição e isso tem sido difícil e eu acho que principalmente tem sido difícil pelo contexto onde a iniciativa está inserida ser um conselho com muita população e que esta lógica de vivência muito mais localizada é praticamente inexistente então essa na verdade tem sido um dos maiores se calhar juntando a pergunta que fizeste antes dos maiores desafios de reconstrução ou de repensar essa lógica e eu na verdade individualmente ao longo do tempo tenho procurado nas experiências em que tenho estado envolvido e já tivem muitas experiências diferentes por exemplo uma que me marcou também bastante foi como voluntário na rede Wolfing que é uma rede mundial de voluntariado em quintas de agricultura biológica ou de permacultura ou de agricultura biodinâmica então eu estive meio ano na Eslovénia como voluntário numa quinta de permacultura e essa questão do trabalhar a resiliência a autossustentabilidade no ponto de vista micro mas com uma uma micro comunidade que gravita ou que circula à volta dessa dessa dinâmica fez com que para mim ficasse mais claro que de facto é é difícil porque salta muito fora da lógica da da sociedade atual e na na maioria dos pontos do planeta pelo menos na sociedade ocidental essa lógica está muito pouco presente mas para mim tem se tornado claro que é muito difícil de manter mas é de facto esse modo de vida que garante uma maior sustentabilidade a todos os níveis quando falo sustentabilidade a todos os níveis não é só do ponto de vista ambiental é também do ponto de vista do indivíduo nessa tal transição interior que que é muito complexa e difícil de fazer e é na verdade feita no dia a dia pelas diferentes opções que tomamos pode ser ir desde coisas tão simples como utilizar um automóvel ou utilizar um transporte público ou deslocar-me a pé ou fazer a minha vida num num raio muito mais localizado fortalecendo as relações locais com as pessoas que habitam próximas mas nos diferentes E tu tens práticas em concreto que usas por exemplo meditação de forma cotidiana ou regular a meditação o trabalho de sombra o trabalho emocional há práticas que tu tens de natureza cotidiana se não diz assim De forma regular eu nunca nunca consegui ter muito mas tenho experimentado muito tenho tenho procurado encontrar algumas estratégias que permitam essa essa o trabalhar interiormente e principalmente emocionalmente a forma como estou e como me sinto e se calhar das poucas que acho que tem resultado bastante é de facto a prática de caminhar eu gosto bastante de caminhar e não só de caminhar de forma lúdica de fazer deslocações para os sítios onde tenho que ir mas indo a pé e nesse pode parecer muito minúsculo mas na verdade esses períodos em termos de reflexão interior e até mesmo em termos de organização de pensamento daquilo que quero ou que não quero fazer tem ajudado bastante e é das poucas e já tenho experimentado muitas dinâmicas diferentes como meditação próprio reiki também cheguei a ter alguma experimentação nesse ponto muito incipiente mas cheguei a ter e a questão do caminhar e de utilizar esse tempo também para a reflexão interior tem se calhar das práticas que têm resultado melhor no meu caso e muito também a questão das atividades ao ar livre especialmente em contexto de natureza também têm percebido ao longo do tempo que essa conexão contribui bastante também para esse fortalecimento da tal resiliência interior que de qualquer forma continuo a achar que é extremamente difícil de se conseguir por via de todas as influências do dia-a-dia no contexto urbano e não só a que estamos sujeitos cada pessoa está sujeita Gil Grato estamos a chegar ao fim da nossa conversa falaste um pouco sobre a essência do movimento de transição e falaste também sobre a essência da transição em famalicão e eu gostava que tu falasses um pouco da tua essência quem és tu qual é a tua essência eu creio ok então quem sou eu focado aqui na essência qual é a tua essência certo pois na verdade uma das questões que faço frequentemente é qual é que é verdadeiramente o meu propósito aquilo que realmente e tenho de facto estado muito envolvido essencialmente a nível profissional eu tenho feito coisas muito diferentes mas tenho estado muito envolvido nestes nos movimentos de associações de iniciativas de cidadania e esta questão do ser ativista acho que de alguma forma mesmo que seja um pouco rebuscado mas de alguma forma pode ser aquilo que me define porque é de facto aquilo que me ao longo do tempo me tem que identifico que me tem motivado mais é o fazer algo em conjunto com outras pessoas que eu vejo que de alguma forma provoca transformação e o ter por mais pequeno que possa ser mas o ver essa transformação de alguma forma o impacto que possa ter noutras pessoas coisas que tiveram contributo direto da minha parte energia colocada tempo despendido criatividade também posta em prática iniciativa da minha parte em que sempre principalmente em conjunto com outras pessoas e isso é na verdade o que nos momentos que me sinto mais realizado e muito esta busca que foi sendo construída ao longo do tempo pelas diferentes experiências em que tive estado em que tenho estado envolvido esta busca da construção parece quase um clichê mas é de uma sociedade que seja de facto muito mais justa e é muito também o que as iniciativas de transição procuram é que exista também aqui principalmente existe essa justiça em termos de oportunidades de vivência plena para as pessoas que fazem parte de uma determinada comunidade isso de longe acontece na maioria dos sítios do nosso país e do nosso planeta por isso diria que tentando sintetizar que a minha essência passa muito por isso realizo-me bastante pelo pelo ativismo pelo participar pelo construir o próprio processo de co-construção de iniciativas ou de reflexão sobre determinado problema encontrar soluções e tentar procurar colocar em prática por muito indiretas que sejam esse contributo isso é é aquilo que me motiva bastante a fazer Grato Gil Grato por teres aceito o convite para esta conversa e ter-nos gravado esta entrevista eu quando ela for publicada partilho contigo Ok obrigado pelo convite também e parabéns pela iniciativa Graças Obrigado Obrigado Obrigado